Hoje apresentaremos o tutorial de parametrização do LED ZEDU. O equipamento já vem de fábrica com bateria pré-carregada. Quando colocado na base do carregador, se o LED verde não acender, significa que está 100% com a bateria carregada. No caso do LED verde acender, o equipamento está indicando que a bateria precisa de carga. Ao ligar, aparecerá SN, que significa colocar a senha. A senha de fábrica é 00. Pressione novamente o botão vermelho para liberar as teclas de seleção. As opções de seleção são L1 para laser vermelho, comprimento de onda a 660 nanômetros, L2 para laser infravermelho, comprimento de onda a 808 nanômetros, e LIB1 para o laser vermelho, comprimento de onda a 660 nanômetros, e LIB2 para o laser infravermelho, comprimento de onda a 808 nanômetros, modo FD para terapia fotodinâmica, e modo óbvio para desligar o equipamento. Na opção L1, você poderá parametrizar conforme o protocolo desejado. Escolha o protocolo desejado, confirme, o LED verde, ele sinaliza que o laser está pronto. Confirme novamente, o LED azul significa que o laser está sendo emitido. Agora, nós vamos mostrar como preparar para o modo LIB. Desrosqueie a ponteira, coloque a pulseira, rosqueando até o final. Vamos colocar a pulseira no antebraço, na artéria radial, puxe a pulseira, pressione o botão vermelho, para indicação do tempo pré-programado, de 30 minutos. Confirme. O próximo passo indicará a quantidade de procedimentos possíveis fazer com a carga de bateria disponível, no caso aqui, 5 vezes. Pressione o botão vermelho, e temos a nossa terapia LIB. O modo FD para terapia fotodinâmica, também já tem um tempo pré-programado de 90 segundos. Você irá apenas confirmar a seleção, e acionar o laser. Ao pressionar mais uma vez, a emissão para, e se você pressionar novamente, irá retornar ao menu inicial de seleção, onde poderá passar por todas as opções até chegar na opção OFF, para desligar o equipamento. Mas, se mantido em standby por um período, o equipamento irá desligar automaticamente. o que é desperdício em Direção Ms. Obrigado.